Muita gente tem sido pega de surpresa com a nova determinação dos Correios. Agora, é preciso da nota fiscal ou declaração de conteúdo para qualquer objeto postado nas agências de todo o Brasil. Mas, os clientes aprovaram a ideia. Bem mais prático, bem mais prático. Achei que facilita bastante já. Mais segurança também? Sim, com certeza. Ah, eu achei interessante também que a gente pode negociar mais com o cliente também agora. E a gente tem uma maneira de ter uma garantia também do que a gente está enviando para os Correios. E na Receita também, né? A gente já fica ligado nessa daí. Agora a gente só manda com declaração. Esta recomendação está valendo desde o último dia 2. E a encomenda que não estiver em conformidade com as orientações, terá sua postagem negada. A medida visa atender as exigências dos órgãos de fiscalização tributária em relação às legislações para circulação de mercadorias no país. A nota fiscal ou a declaração de conteúdo deve ser afixada na parte externa da embalagem da encomenda. Recomenda-se a utilização de envelope plástico transparente para o acondicionamento do documento.